200 quilos de maconha foram apreendidos em um ônibus que vinha do Paraguai. Enche a tela com as imagens. É muita droga, hein? Tudo dentro de um ônibus. Eu vou conversar agora com o Tenente Coronel Ricardo Ferreira de Bastos, do Graer, e com o Tenente do CPECães, Adelni Fernando. Tenente, boa tarde. Obrigado pela sua participação com a gente aqui no Balanço Geral. Vou começar com o Tenente do Graer, para falar para a gente como é que foi essa operação. O Tenente Coronel Ricardo Ferreira de Bastos. Tenente Coronel, muita droga. Esse material que vinha do Paraguai estava em poder de alguém específico ali? Essa pessoa foi presa? Afirmativo. Foram presos o condutor do ônibus e mais um casal. Eles desceram para o Paraguai para buscar a droga e trazer para ser distribuído em Goiânia. Esse motorista do ônibus, então, ele sabia da existência da droga? Olha, a princípio a gente sabia, não é? Porque o ônibus foi todo modificado, né? Para poder trazer a droga. Não veio escondido dentro de uma bagagem. Porque quando vem na bagagem, às vezes o proprietário, o dono, não sabe. Mas nesse caso, estava dentro do ônibus, em compartimentos escondidos. Então, tinha envolvimento também. Então, não era um ônibus de linha, né, Tenente? Não, são aqueles ônibus fretados para fazer a ida no Paraguai e voltar. Olha aí as imagens, a quantidade de droga que foi apreendida. E o pessoal do CP Cães também participou dessa ocorrência. O Tenente Adelni Fernando vai falar mais com a gente. A importância do uso dos cães, né, Tenente? Houve alguma denúncia aí? Os cães foram usados ali para encontrar esse material? Como é que foi? Sim, boa tarde a todos, né? O BP Cães trabalha com a situação de apoio de faro. Nessa situação, o Graer já havia recebido a denúncia desse ônibus que estaria sendo fretado, né, da região do Paraguai para cá. E nos acionou em apoio de faro. Nós levamos dois cães, né, que eram a Nina e a Isis, duas cadelas essenciais na situação de faro. E encontrou nesse fundo falso, né, que estava totalmente oculto, ali nesse ônibus, onde qualquer pessoa teria uma dificuldade imensa para poder encontrar. As duas cadelas chegaram e marcaram exatamente o local para a gente. Foi então que as equipes averiguaram, né, fizeram uma... olharam mais de forma sucinta aquele local e teve que retirar uma parte desse ônibus onde tiver acesso à parte dessa droga. Foi aí que teve a confirmação do ilícito nesse veículo. Tenente, eu acho fantástico esse trabalho que é feito com animais, né? Deixa lá, deixa a imagem ao vivo lá, por favor. A gente está mostrando aqui os dois animais que vieram aqui na Record TV. São esses dois, são essas duas cadelas que participaram da ocorrência, tenente? São essas duas cadelas. Aqui do meu lado esquerdo aqui tem a Nina, né, que é um pastor belga malinoar. E do meu lado direito aqui embaixo é uma labradora, a Isis. A Isis que é a nossa campeã de faro. Ela, por si só, no seu trabalho sempre encontra. E é uma nossa referência no trabalho hoje no BP Cães. Que legal, né? Um trabalho espetacular que é feito por esses animais aí. Como é que é o treinamento desses cães, tenente? É, para falar a verdade, o treinamento com os cães começa no segundo dia de vida. A partir do segundo dia de vida, esse filhote já é feito uma dessensibilização. E a partir daí, com o passar do tempo, em forma de brincadeira, esses cães são adestrados. Assim que eu quero que ele encontre qualquer que seja a substância, ou uma droga, ou uma arma, ou uma munição, sempre que esse cão encontrar esse objeto, ele vai ser premiado. Ou com uma bolinha, ou com um carinho. Tem algum comando, alguma demonstração que possa fazer ao vivo aqui para a gente? É, lembrando, né, deixar bem claro para a sociedade que os nossos cães que nós temos aqui são cães de trabalho, cães policiais de faro. Os cães de apresentação, que são aqueles cães que recebem o comando, né, a ordem do seu condutor, não são, estão no nosso plantel. Então, os únicos comandos que a gente oferece para essas cadelas aqui são os de trabalho mesmo, que é no momento do trabalho. Se fosse eu poder dar o comando para o cão aqui, ele vai entender que tem que trabalhar. E todo o trabalho do cão, ele é premiado. Aí, como é uma situação só de apresentação, não é, os nossos cães não fazem isso. Aí, elas estão na hora de folga, né? Estão na hora de folga, então deixa elas curtir ali a folga delas. Muito legal, muito bacana. Parabéns por esse trabalho que é feito pelo CP Cães. Deixa eu voltar a falar com o Tenente Coronel Ricardo Ferreira de Bastos, do Graer, para contar para a gente onde é que foi essa apreensão, Tenente Coronel. Porque o ônibus vinha do Paraguai e foi abordado aonde, aqui em Goiás? Foi abordado nas proximidades da cidade de Hidrolândia, na rodovia mesmo. Na BR 153 mesmo? Isso, na 153, um pouco antes de Hidrolândia. E foi através de denúncias? Como é que vocês conseguiram chegar até esse veículo? Afirmativo, foi através de denúncias que estavam vindo esse caminhão, que tinha ido buscar o ônibus, tinha ido buscar drogas no Paraguai e retornaria com essa droga. Então, como aí também é um ônibus grande, né? E tinha alguns passageiros, foi fundamental o uso dos cães para poder localizar. Tem até uma imagem aí, não sei se foi passada por senhores, uma imagem de onde estava escondida essa droga. Estava realmente muito bem escondida. Se fosse uma busca sem auxílio dos cães, não teriam... Provavelmente não teria surtido efeito. A gente vai, inclusive, tentar colocar essas imagens aí, porque eles tentam disfarçar, né? Aparentemente, a pessoa que entra ali no ônibus não via nada de errado. Não, não conseguirei ver. Até os policiais que estavam verificando, não conseguiu, porque nós olhamos bagageiros, olhou bastante partes do ônibus e não tinha. E ele estava escondido na lateral do ônibus, foi retirado a lateral, colocada novamente a lateral e pintado. Então, aparentemente, visualmente, só tinha mesmo um ônibus normal. Trabalho muito bem feito aí para tentar despistar a polícia, mas os nossos policiais conseguiram identificar com a ajuda desses animais aí, dessas duas cadelas que, inclusive, estão participando com a gente ao vivo aqui agora no Balanço Geral. Para a gente encerrar, Tenente Coronel, essa droga ia para onde, hein? Ela estaria vindo para a Goiânia mesmo. Chegando aqui, seria passada, distribuída para outros traficantes e distribuída na região metropolitana mesmo. Tá certo. Tenente Coronel Ricardo Ferreira de Bastos, do Graer, e Tenente do CPECães, Adelni Fernando, muito obrigado pela participação dos senhores aqui, de toda a equipe aí, do CPECães, também do Graer. Parabéns por mais esse trabalho aí. Prejuízo grande para o tráfico de drogas. É a notícia que eu gosto de dar aqui. Adoro quando vem esse tipo de notícia, né? Prejuízo, apreensão de muitos quilos de maconha aí, muitos quilos de drogas tiradas de circulação. É muita família que ia sofrer, né? Com todo esse material aí, que foi apreendido pela polícia militar, né? CPECães e também por policiais do Graer.